A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não vou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não vou conta de pagar No escuro do meu quarto tá deixando Claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolês pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais de mim não sai mais, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás E nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Puxa, dele, lima Prova o todos os 10 0879-9937-145 Pobre nega, volta pro seu nego Ei, hoje eu só saio daqui quando você chegar Eu vou pra mesa de bar Com uísque de bar Esperando você E nessa mesa de bar Só saio de lá Quando você aparecer Puxa, dele, lima Você me deixou Disse que me amou Só que na verdade você me enganou Eu sei que mentiu Mas a ficha não caiu O que aconteceu Me explica, por favor Eu tô tentando salvar o nosso amor Então me diz que acabou Eu tô na mesa de bar O uísque de bar Esperando você E nessa mesa de bar Só saio de lá Quando você aparecer Eu tô na mesa de bar O uísque de bar Esperando você E nessa mesa de bar Só saio de lá Quando você aparecer Você me deixou Disse que me amou Só que na verdade você me enganou Eu sei que mentiu Mas a ficha não caiu O que aconteceu Me explicar, por favor Eu tô tentando salvar o nosso amor Então me diz que acabou Eu tô tentando salvar o nosso amor Eu tô na mesa de bar O uísque de bar Esperando você E nessa mesa de bar Só saio de lá Quando você aparecer Eu tô na mesa de bar O uísque de bar Esperando você E nessa mesa de bar Só saio de lá Quando você aparecer Boa, Dini Lima pra você E lance lá Se é sucesso, vem Se é céu de lá se você aparecer Ei, tá ruim, mas tá bom Puxa, Dini Lima Fim de semana, eu tô quebrador Trabalhei a semana inteira e tô sem nem um centavo O meu discurso tá decorador Meu cartão é no teu ruim, passa o seu depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebes que eu digo Se eu vou, mas chama alguém com gana Porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebes que eu digo Se eu vou, se for na faixa tô dentro Se for pra racha, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Fim de semana eu tô quebrador Trabalhei a semana inteira e tô sem nem um centavo O meu discurso tá decorador Meu cartão é no teu ruim Passa o seu, depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Diga-me com quem tu bebes que eu te digo Se eu vou, mas chama alguém com gana Porque a minha acabou Diga-me com quem tu bebes que eu te digo Se eu vou, se for na faixa, tô vendo Se for pra raça, lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom O nome da canção é Rosa de Fogo pra você Chegou na minha vida assim como quem nada quer Uma tempestade, um furacão em forma de mulher Mesmo sabendo do perigo quis brincar com fogo Enlouqueci com seu olhar quando encontrou com o meu Juro não deu pra acreditar no que aconteceu O meu amor de outras vidas encontrei de novo Nem se eu vivesse mais mil anos ia imaginar Que um sentimento assim tão forte vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito aqui a seu lugar Me arrasar de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo louro aqui na minha pele O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Você tem anima pra você Enlouqueci com seu olhar quando encontrou com o meu Juro não deu pra acreditar no que aconteceu O meu amor de outras vidas encontrei de novo Nem se eu tivesse mais mil anos ia imaginar Que um sentimento assim tão forte vinha pra ficar Já tomou conta do meu peito aqui a seu lugar Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo louro aqui na minha pele O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo louro aqui na minha pele O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo louro aqui na minha pele O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Minha rosa de fogo quando toca em mim Só você que ilumina o meu jardim O seu cabelo louro aqui na minha pele O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Entre nós já não existe mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre O seu beijo tem mais de noventa graus de febre Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Caponeia no cabelo, vizinho seu som, sei lá Pra botar o seu beijo, pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal, seu olhar, nem precisa pagar Pega a sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Mas antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia O Zé Dani Lima pra você Vem! Produtora Sucesso Oito, oito, sete, nove, 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 três, sete Onze, quatro, cinco Chama nós, hein? Que nós vai! Pega a sua toalha, pra quando você sair do banho Você irá cobaia, quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Mas antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Mas antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia O Zé Dani Lima pra você Ei! Se é praixona demais, ei! Se é forra de favela Bora nós! Ama quem nós vai! Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Tu bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que estava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Tu bebe e vem me procurar 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 Sete de lima pra você Provo todo o sucesso 0879-9937-1545 Puxa, atende o lima Essa toca não para não Capitão América Só forró Puxa, atende o lima Puxa, atende o lima Se é o nome da prova do todo o sucesso Vem! Tá pra ficar cuidando com meu coração Ele está sem condição A gente anda levando corralha demais Cabeça na lua e o copo na mão Cada gole é uma decepção Nenhum dos dois aguenta mais Procurando meu sossego Todo canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meus planos A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é prova que eu posso viver sem você Você me quer, mas não fica querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é prova que eu posso viver sem você Você me quer, mas não fica querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Tava aqui combinando com meu coração Ele está sem condição A gente anda levando cancados demais Cabeça na lua e o corpo na mão Cada gole é uma decepção E nenhum dos dois aguenta mais Procurando meu sossego Em cada canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meus planos A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é prova que eu posso ver sem você Se me quer mais vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é prova que eu posso ver sem você Se me quer mais vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Puxa, Tênis Lima Quantos você já amou? Puxa, Tênis Lima Puxa, Tênis Lima Puxa, Tênis Lima Sabe, o beijo bom o seu, o abraço bom o seu, olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe, o beijo bom o seu, o abraço bom o seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Vem! Se a denílima pra você, sucesso, porra de favela, hein? Produtora sucesso, sabe aquele beijo bom? É o seu, hein? O que é que você tem, que as outras não tem, de onde você vem? Sabe, o beijo bom o seu, o abraço bom o seu, mas olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Sabe, o beijo bom o seu, o abraço bom o seu, mas olha o que aconteceu, deu certinho com o meu. Olha que beijo bom! Dê a denílima pra você! Produtora sucesso! 879-9937-1145 Lá se vai mais uma noite que eu tô virando, no vazio desse apartamento, já tô com o aspirão. Me bate o desespero, me empinando a garrafa, mas o tempo só você não passa. Estado decadente que eu tô, a tristeza decorou essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Estado decadente que eu tô, a tristeza decorou essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Oh, se mata! Oh, se mata! Você é a denílima pra você? O que você acha? Que saudade mata! Quem mata é a cachaça, menino! Vem! Lá se vai mais uma noite que eu tô virando, no vazio desse apartamento, já tô com o aspirão. Bate o desespero, me empinando a garrafa, mas o tempo só você não passa. Estado decadente que eu tô, a tristeza decorou essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Estado decadente que eu tô, a tristeza decorou essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Oh, se mata! Oh, se mata! Puxa, tene lima! Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não vou conseguir dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não vou conseguir dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Sem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Se tem menina pra você. Se é meu jovem, pra doutora sucesso. Puxa, tem menina. Puxa, tem menina.